E aí rapaziada suave doidão então eu vou fazer um vídeo aí pra vocês comprando um novo passe Tá ligado, aí ó, novo passe e é isso, obrigado aí rapaziada pela 100 inscritos do canal Espero subir muito mais ainda e é isso, vamos com tudo aí, tenta compartilhar o vídeo e é nóis Eu vou comprar o passe aí, tamo junto, pra quem tá gostando do vídeo aí, já vai deixando o seu like Se quiser ganhar presente mano, comenta aí no vídeo aí e já informa o seu ID, tá ligado? Que 200 inscritos mano, eu vou sortear uma máscara da caveira, demorou? É nóis Aí pra vocês verem aí ó, eu já comecei o passe, já passe faz uns dois dias, consegui recarregar hoje, depois de dois dias E bora comprar né, um passe Esse passe aqui tá muito louco aí ó, pode ver Muito louco esse passe mano, gostei muito Ó a caixa de loot ó, muito louca mano, muito louca mesmo Último personagem ó Pra mim sei lá mano, mas eu acho que é um dos melhores passes que teve até hoje Mas vamos aí, vamos comprar Bora que bora, tá então Tá comprado o passe, vou até tirar um print É nóis Nice e nice Aí pode coletar tudo aí ó Mais um passe pra coleção Cê tá doido É isso tropa, eu vou mostrar pra vocês, vou jogar um pouquinho aqui Vou jogar um aleatório, porque eu tô jogando aleatório todo dia Mesmo se eu morrer, agora não pega nada, demorou? É só pra confirmar mesmo o contrato do passe Eu vou rodar mais um no sorte royale aqui Número royale, diamante Vamos ver se vem né, pelo menos Provavelmente não É Como esperado Tá suave, vamos jogar um modo claro Um modo ranqueado Aleatório E vamos ver o que que dá Fica aí com o vídeo aí tropa Tamo junto é nóis, valeu aí pelo Sem inscrito Muito obrigado mesmo mano, muito obrigado E agradeço aí todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal Eu vi altos comentários aí Se quiser um comentário mano, manda um salve, tá ligado? Salve Pede um próximo salve aí pro próximo vídeo aí Que eu vou tá tentando fazer pra vocês Desculpei pela demora do vídeo Mas é que tá muito corrido agora pra mim mano Demorou? É nóis tropa, tamo junto Fique aí com o vídeo Fique aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Hoje ele é meu Rolex, me ilumina Eu tirei essa porra da lama Eu tirei essa porra da lama Eu tirei essa porra da lama Eu tirei essa porra da lama